Eu já conhecia o Marcelo, na verdade, de vista do clube que a gente frequentava, mas conhecia saber quem ele era, nunca tinha conversado com ele. Aí passaram mais alguns anos, aí eu já estava trabalhando e... E aí os dois moravam sozinhos nessa época, então era assim, era uma linha de roupa para tudo que é lado. Aí conversa vai, conversa vem, eu não estou fazendo nada, você também, joga aí, vai, vem as coisas, vamos juntar os trapos. A gente começou a morar juntos. A gente tinha os dois muito isso na cabeça, se for para casar, é para casar de verdade, é para ficar junto, é para dividir tudo, então a gente tem que ter muita certeza. O João nasceu, aí aquela coisa toda de primeiro filho, eu demorei um tempo ainda para ficar à vontade de pegar ele no colo, sem ter medo que vai quebrar, porque você fica assim, ai meu Deus, como é que pega, como é que troca a fralda, como é que faz. Por mais que você tenha feito milhões de cursos, na hora que é um bebê vivo na sua frente, você fica assim. Quando o João fez dois anos, eu falei, olha, a vida está de um jeito, porque eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu tinha uma flexibilidade maior de horários, muito em conta dele, queria muito acompanhar ele na escolinha e essas coisas todas, eu falei, olha, do jeito que a coisa está andando, eu acho que dá para a gente começar a tentar ter o segundo, até porque eu não quero que tenha uma diferença muito grande entre eles, né. Eu queria muito que fosse menina, aí quando veio menina eu me senti ganhando na loteria, e aí nasceu a Sônia. O terceiro veio no susto total, a gente não planejou, porque a gente já tinha, digamos assim, aquela família doriana ideal, então tinha dois filhos, uma menina, um menino, um quarto para cada filho, dois cachorros, vírgula cinco, né, pipão. As coisas acabaram se encaixando, quer dizer, quando a gente fala que a gente tem três filhos, é, vocês são corajosos. Na verdade não é uma questão de coragem, é uma questão de, é o que veio, a gente foi abençoado, amor, tem espaço para fornecer, tem carinho, vamos lá, mais um. Mais exatamente, mais do que a coragem é amor.